Bom galera, vou logar aqui. Tô vendo. Entrei? Entrei. Fazer amor? Textura? Textura, tem alguma coisa? Talvez eu não tenho, é alguma coisa. Não sei, tá tudo normal pra mim. Ah não, isso é isso... Não, não, não. Não, 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 não... Eu sabia, eu sabia, não... Tá, vamos te aproveitar Vamos te aproveitar Mara, você tá ligando a você falar muito rápido Você não vai entender nada o que você tá falando Jatamerica gata Jatamerica gata Um que dragão Nossa, se inscreve no meu canal Ah, se inscreve no meu canal Ah, ele não pega bem pra mim, né Desse jeito aí, né Não pega bem pra mim, né Desse jeito aí Bagada Bagada Cara, você sabia que a Monquise Ela tem palma na garganta Ela fica imitando Ela fica imitando Ela fica imitando Ela vai se falando bagadá Bagadá, bagadá Eu ia se falar um bagadá, mas Sem pena do desafio A gente vai ficar aqui com meia hora Você vai ficar imitando durante meia hora Cara, não mereço não Cara, não mereço não Caraca, grava um fé Minecraft Grava um fé no Minecraft Galera, você não sabe como é difícil Gravar um fé no Minecraft Horas Horas Nem tem como roubar Nem pode roubar Tá, a gente vai fazer o que Ah, deve fazer isso comigo mesmo Nem vai me dar um norte Vai ficar só Não, não, eu tô Vai ficar É Tá bom, então Tá com fome? Tá com fome? Não adianta, né Não adianta Eu vou te quebrar Eu vou fazer você falar Se concentre bem, viu Se concentre bem Se eu esquecer vai errar Eu vou passar a sua casa Tá com fome ou não? Tá com fome ou não? Se você vai perder Você vai perder Ai, Mara Luiz Ai, Mara Luiz Você vai perder Eu vou fazer você ser derrotada Nada Nós somos homens Nós somos homens Não tenho medo de morrer De morrer O que? Ninguém? É É Já falou errado, viu? Você tá achando que eu vou ficar me enganando falando coisa errada aí? Tá achando que eu vou ficar me enganando falando coisa errada aí? Vai estragar, vai estragar as coisas aí Vai estragar as coisas aí Tá, vou fazer aqui, ó Vou fazer aqui, ó Uma picareta aqui, ó Picareta aqui, ó Por que tu fez outra burra? Por que tu fez outra burra? Tá, peguei aqui Fiz a picareta Fiz a picareta Bora, eu não aguento mais Bora, eu não aguento mais Eu quero gravar com... Youtubers grandes Que querem ver no canal Me chamem pra gravar com vocês Eu quero gravar com vocês Eu não aguento mais Eu não aguento mais Qualquer youtuber grande Passa o vídeo Eu tô gravando Qualquer youtuber grande Eu tô gravando Ah, gente Tá me derrindo de mal Vou fazer novo aí Anto, hein Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Fazer aqui, pronto Fiz a minha espada E fiz a picareta Vai pegar? Ah, bicho Quer pegar mais Não é trouxa Só que eu não quero mais Tá, a gente vai pra café É, tá esquecendo Tá esquecendo Não esqueça Tá ficando cansadinha Eu tô falando Tá ficando cansadinha Eu tô falando 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 Tá cansando, Mara Tá cansando, Mara Toma aqui um trigo Toma aqui um trigo Pra você Toma aqui um trigo Fala que não é 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 um trigo Cara, eu tava vendo uma música E achei muito ruim, velho Eu achei muito ruim O nome da música é Run Of The Woods. A cantora é horrível, a Aurora é uma cantora horrível. Aurora é uma cantora horrível, Aurora é uma cantora horrível. Eu odeio os Simpsons... Eu odeio os Simpsons... Eu odeio os Simpsons! Vai! Fala um pouco mais alto! Eu odeio os Simpsons! Quase que não consegue, não é Mara, foi difícil com você Mas a Aurora é uma catora muito ruim, né? Mas a Aurora é uma catora muito ruim Caraca, você tá fazendo isso com você mesma, Mara Você tá fazendo isso com você mesma, Mara, como é que você consegue fazer isso? Por que você tá pegando todas as minhas madeiras? Você tá pegando todas as minhas madeiras? Você lembra do vídeo que você evitou um cachorro? Oh, você pegou a tua madeira Peguei a minha madeira Você não aguentava mais Ela meia hora pegando e eu pegando e eu pegando Eu pegando e ela olhando e a madeira Ele ia me imitando e eu me dei a madeira Não, peraí, tome Você quer comida também? Você quer comida também? Não é possível que eu falo tão ruim assim Não é possível que eu falo tão ruim assim Caraca, vai falar o caraca não? Tem que falar o caraca Quer pão? Eu vou variar também Tá fome? Não respondeu É, demorou, né? Tá demorando Tá começando a ficar devagar por quê? Tá esquecendo as frases de mim Você vai imitar por quanto tempo assim? Um vídeo de uma hora 24 horas imitando meu amigo E foi tipo 3 minutos só Ahn Sabia que dá pra esquentar com... Ih, cachorro Ih, sabia que dá pra esquentar com... Ih, cachorro, volta, volta, volta É, dá pra esquentar com o Seplyn ali, ó É, dá pra esquentar com o Seplyn ali, ó Sabe que se botar um bloco de carvão em vez de nove carvões é mais eficiente do normal? Sabe que se colocar nove blocos de carvão em vez de um bloco de carvão é mais eficiente do normal? Não É assim que você vai te dar Pasclak É assim que vai? Repentindo o que oface tá falando Repetindo o que oface tá falando Olha lá no golele Olha lá no golelele Olha lá no nariz ali, ó Olha lá no nariz ali。 Mara tem o nariz lá no golelele worko Gluck 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 Isso é o suficiente AHAHAHAHAHA AHAHAHA AHAHAHA AHA 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 AHAHA AHAHA KRIZ AHAHA Que aconteceu amiga? Ceregano Que aconteceu amiga? Que aconteceu amiga? Então o carro é vegetal. Você tá gritando no aranha? Você tá gritando no aranha? Você tá gritando no aranha? Você tá querendo desistir já? Você tá querendo desistir já? Eu acho que você tá guerreira. Você tá gritando no aranha. É vergonhoso, é vergonhoso o que tu faz. Tá dando de chorar. Tá dando de chorar. É reclamado. Tem que gritar. Hoje vai ser o vídeo dos assovinhos. Nem vai ser a imitação. Vai ser só assovinho. O que você quer? O que? O que? Não sei se eu quero. Eu ia pro oferecer. Ô Mara. Ô Mara. Miramor. Miramor. Pega essa entonação todinha. Eita, pega uma dita aqui. Entonação, entonação todinha. Entonação todinha. Vamos pular aqui, acho que dá pra sair. Eu vou pular aqui pra ver se dá pra sair. 3, 2, 1 e... Toma uma rosa pra você. Perigoso, perigoso. Perigoso, perigoso. Meus eles tão lá em baixo. Meus eles tão lá em baixo. Eu vi o tatuador de soco. Dê outra, vá. Dê. Dê. Não sei porque eu fiz isso. Não sei porque eu fiz isso. Tá bom, você vai dormir aqui. E eu vou dormir na casa. Eu vou dormir na casa. Tô dormindo, tá? Vai dormir aí também. Tô dormindo, tá? Vai dormir. É, esquece não, pô, esquece não. Tá vacilando, pô. É, esquece não, esquece não. Tá vacilando, pô. Tá vacilando. Cê vai deitar? Cê vai deitar? Eu vou. Eu vou. Obrigado. Obrigado. Bom dia, fulano do dia. Quer fazer o quê? Quer fazer o quê? Vamos se jogar nos Creepers. Vamos se jogar nos Creepers. 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 Tô com fome. Tô com fome. Não, na vida real, pô. Não, na vida real. O que que cê ora com agora? O que você ora com agora, hein? Sorvete? Sorvete. Não pode comer agora. Não pode comer agora. Não é legal comer isso. Não é legal comer isso. Não é legal comer isso. Não, Imodel seria um lanchinho mais simples, né? Acho que eu vou comer um carbonara. Acho que eu vou comer um carbonara. Com brocone. Com brocone. Como faz o pica-pau, Mara? Como faz o pica-pau, Mara? Aaysao Pica pauzinhos É ABO SOG securely Fica me seguindo mesmo Toma oanno Só ficar calado A происodia Oi 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 É muito bonito se você chegar no Minecraft, não é? Não foi, não é. Eu falei, né? Ué, você viu esse item novo? Ué, você viu esse item novo? Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, não é a textura cotona. Ah, não é a textura cotona, seu burro. Ah, não é a textura cotona, seu burro. É da sopa, pô, do vídeo de ontem, que era tudo falso. É da todo vídeo de ontem, que era tudo falso. Olha aqui. Olha aqui. Legal. Legal. Mas tá muito bonito essa lava, né? Mas tá muito bonito essa lava aqui. Tá, tem creepers aqui. Ah, tem creepers aqui. Vamos ser amigos deles, mano. Vamos ser amigos deles, mano. Perigoso, Mara. Perigoso, Mara. Mara, não aguento mais, Mara. Mara, não aguento mais, Mara. Acho que eu vou ganhar muito TNT aqui. Acho que eu vou ganhar muito TNT aqui. Eu vou explodir. A Monkaze é um dragon. A Monkaze é um dragon. Do dente. Do dente. Acho que eu vou fazer uma propaganda boa. Vou pegar seu áudio e vou usar pra fazer muito dinheiro com isso. Eu acho que eu vou fazer uma propaganda boa. Vou pegar seu áudio e vou usar pra fazer muito dinheiro com isso. O JVNQ é o melhor youtuber do Brasil. O JVNQ é o melhor youtuber do Brasil. Eu confio nele. Eu confio nele. A minha vida. A minha vida. Então se inscreva no canal dele. Então se inscreva no canal dele. Pronto, acho que eu vou divulgar esse vídeo em todos os lugares. Acho que eu vou divulgar esse vídeo em todos os lugares. Divulgar, divulgar, não descobri. Presta atenção do que eu tô falando. Tá, vou morrer. Tá, vou morrer. Adeus, amara. Morreu pro Creeper, tá ligado? Morreu pro Creeper, tá ligado? A gente nem morreu pro... A gente nem morreu pro... Não, mas o final não só tem um vídeo. Tô cansado já. Tô cansado já. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal aí que tá na descrição aí. Clica no vermelhinho aí se não for inscrito. Se gostou desse canal, se inscreve no canal aqui na descrição. Clica no vermelhinho aí, não se esquece. Deixe seu like. Deixe seu like. Valeu, galera. Beijos. Valeu, galera. Beijos. Fui. Tchau.